Nós sabemos que a vida do estudante não é fácil. Sei que você está aí, sentado em frente ao computador ou segurando o celular, com uma tela em branco aberta e não faz a mínima ideia de por onde começar a fazer o seu trabalho. Bom, estamos aqui para te ajudar com o curso de trabalhos METZER. Como a METZER é a sua melhor colega de faculdade, nós vamos te ajudar desde a estrutura do trabalho, o que é cada trabalho e, principalmente, o que escrever em cada etapa dele. Isso tudo, claro, dentro das normas ABNT e dos padrões utilizados pela sua instituição de ensino. Ah, e antes de ir, não esqueça que você pode fazer toda a formatação de forma automática com a METZER. E nos vemos nas aulas!